Inacreditável, eu vou tomar o Game Winnie, mano. Eu vou tomar, mano. Falando nisso, quem tá gostando do justo? Olha o balanço e ondas aí, cara! Olha o balanço! O Sacramento joga basquete, porra, rapaziada! O Sacramento joga basquete! Vamos! Olha o balanço! 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 Tá machucado ainda ele, né? Caralho, bonito, bonito, bonito! O time tá vindo de duas derrotas! Obrigado! O cara mandando piada no meio do rino! Meio do rino, cara! Meio do rino, cara! Vamos! Vamos! O balanço contra o Donovan Mitchell, um duelo que a treinadora já chamou a gente pra conversar, já falou ali o jeito que ele gosta de jogar. Estamos jogando sem o Domantas! Vamos ver se o Magui, depois do último vídeo aí vocês viram o Magui jogando muito contra o Golden State. A gente vai ver se ele consegue repetir pelo menos um pouco do que ele fez naquele game. Então vamos embora! Vamos lá! Você que se livra da Globo! Vamos embora! Vai ter aposta! Vamos lá! Garland, Mitchell, Coro, Wade e Jarrett Allen! O Boblin não tá jogando? Olha o Donovan Místico, 30 pontos por jogo! É... Aposta já no chat, vou dar mais de 7 assistências no jogo? Sim ou não? 7 ou mais, né, no caso, né? 7 da Green! Bora! Tá valendo! Não! Não! Acredito que eu errei, cara! Mano, eu sabia que espaço podia vir desse jeito! Marcado! Legal! Vamos embora! Valanci... Valanciunas? O Magui ainda tá aqui! Malik tá aqui! O que a gente trocou, mano? Não, o Sabonis tá aqui também! Sabonis tá no banco, machucado! É, o Kevin Hurley não tá aqui, mané! É, o Kevin Hurley não tava jogando mesmo nessa temporada! É, vocês pegaram só o Hurley, tá bom! Foi uma boa troca! Depois a gente vai ver! Cara, a gente ficou com um Biggs aí legal! Mano, o Sabonis junto com o Valanciunas pode ser uma boa dupla, mano! Vamos ver! Será? Mano, faz tempo que eu não... Eu não me lembro a última vez que eu joguei uma carreira que teve tantas trocas no meio da temporada, mano! Porque ele já tinha trocado pelo top, né? Obtop! O time tá se mexendo! O time tá querendo! Interessante! Vamos ver! Barnes... Legal! Bela bola! Legal, Valanciunas! Legal! Tá legal! Tá legal demais! Vambora! Que bolinho demais! Pra três! Com paciência! Com paciência! Já abre os trabalhos! Tá quente! Na vez do treino quente! O Allen, ele saiu pra marcar o Valanciunas! Já ali! Ficou na dúvida de quem ele ia marcar! Deixa eu ver aqui pra dentro! Vai pra mim! Vai pra mim! 3 vai ser pra mim! Dobro screen! Dobro screen! Que beleza! Defesa! Pra três! Lugada do treinador! A parede do Valanciunas! Barnes! Não, Barnes! Não! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! Boa, Barnes! Tá bom! Valeu, valeu, valeu! O time começou bem, controlando o jogo! Vou botar o Tecovo de defesa! Vai tentar fazer... Não adiantou nada! Boa! Cara, o time não erra, mano! Boa, Fox! 16x8! Começo quente aqui! Bora, Valanciunas! Bora, Valanciunas! Vamos, Valanciunas! Valeu, valeu, valeu! A primeira assistência aí dele no jogo! Então, a gente tá jogando de PG nesse momento! Pô, me ajuda aí! Dois screens no meio do caminho, gente! Vamos! Bora, Kinga! Calma, Murray! Kinga Murray! A segunda assistência! Que isso, mané! Resolveu! Vamos pro banco! Vantagem de 7.7 aqui, não é muita coisa não, mas... Ah! Legal! Vambora! Vambora! Trey Lyles! Olha essa bolinha lá no alto! Fou completamente cagada! Mas tá tranquilo! É isso aí! Vambora! 32x28, cara! A gente tomou... Nossa! Mano, porque ele bate... Ele bate no meu jogador e desliza, mano! Vai embora! Vambora! 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 É muito escroto, cara! Ah, mano! Esse nome é muito escroto, cara! Meu Deus do céu, cara! Dois tornoves seguidos, cara! Olha! Escorrega, mano! Pô, ele... Que isso, cara! Muito liso, mano! Vou pro banco! Dois tornoves e uma falta em seguida! O cara já tá com 16 pontos o Mitchell, cara! Que isso, mano! Tudo longe da minha marcação! Contra mim, ele não fez isso aí, não! Uau! Terceira falta dele! Vou deixar ele com problema... Ah, essa bola não caiu puro, cara! Ah, que isso, cara! Que isso, cara! Que negócio desse! Você não quer festa, ele é velho? Pô, respeita! Mais dois! Boxezinha que eu fiz no Alien e ninguém fala! Isso aí não vai entrar nos meus números! Bora, Fox! O Sacramento King joga basquetebol! Seus amigos! Que isso? Fox! Cara, os caras se viram muito bem, mano! Dearam o Fox e a raposa! Olha lá! Olha a bolinha que eu achei lá, ó! Ó! Pra três! Dearam o Fox! Bora! Não, eu fiquei... Ah, o cara me segurou! Que vagabundo! Me segurou, mano! Eu entrei na animação com ele, nada a ver! Legal demais! 16 pontos pra ele! Ele não erra, tá? Hoje ele não tá errando! Ah, mano! Vai lançar em Unas, mano! Vai lançar em Unas, mano! Forcei demais! Eu achei que ia dar um co-break ali, na real! Ah! Olha o placar, mano! Complicando! Ah, mano! Ah, mano! Ah, lá! Passou a troca! Foi o Kevin Hurley, uma pique de segundo round pelo Valenciunas! Ah, então foi uma boa troca pra nós, pô! Tá bom, valeu, valeu! O cara do Galafão, a gente vai ficar dois meses sem o Sabones! Eu acho que vai jogar o Sabones junto com o Valenciunas, mano! Cara, o time ficou encorpado, mano! Legal! Eu nem vou tocar lá, porque ele tá de take! Vambora! Mais dois! Boa, Varnes! Harrison Varnes! Vamos! Falando nisso, quem tá gostando do Justo? Olha os Valenciunas aí, cara! Olha o balanço! O Sacramento vinho joga basquete! Porra, rapaziada! O Sacramento joga basquete! Vamos! Que isso, mano! Calma, Valenciunas! Bora, Fox! Te deixaram sozinho! I see you, boy! Do inglês! Eu vi você, garoto! Não! Não! 19%! Bora, Valenciunas! Vamos, Valenciunas! Isso, garoto! Bora! Isso! Isso! Sacramento joga com paciência! O Sacramento joga com paciência! Pratica! Troca passe! Com tranquilidade! Vamos! Abre, Fox! Legal! O Sacramento King joga basquete! Que tranquilidade de troca de passe, gente! Vamos! Agora, aqui é o Okoro! Ele está guardado fortemente... Ah, passou! Ah, gente! O que é isso? Ok! 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 Jogou a bola na lua, mano! Mano, jogou a bola na lua! Mano, jogou a bola na lua! Mano, você tem que se concentrar no que está em frente de você e traz-lo toda noite! E ele está começando a mostrar... Moleque, o Donovan Mitchell está lindo, mano! Moleque, eu acho que eu nunca tinha visto isso! Ah, espera aí, cara! Olha o Donovan Mitchell, cara! Agora, aqui é o MP! 20 pontos para ele! Aqui é o... Bora, amigo! Bora, Valenciana! Boa, 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 boa! Olha que gank, mano! É brava! 10 assistências, hein! Olha o Malik! Não, Malik! Legal, Malik! Boa, 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 boa! Cara, acho que demorou um ano para correr, mano! Boa, top! Boa, top! Bora, top! Não! Boa, Valenciana! Boa, Valenciana! Boa, Valenciana! Boa, Valenciana! Boa, Valenciana! O que vai fazer? O cara desliza, mano! É um ano! Vambora! 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 Errei! Caiu! Vambora! 5 pontos! 5 pontos! Poucos estão acreditando! O que? Só vou botar mais um ano! E o último atentamento não falha! Ah! Acabou! 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 Tá, tá! Vamos, vamos! Tá, 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 tá! Legal, legal! Boa, boa! Vambora! Acelerou legal! Vambora, vambora! Vambora! Deixa ele passar, não! Ah, não acredito! Demora! Nice! Boa, Keegan! Boa, Keegan! Bora, Valenciana! A gente tá contra um guarde! Meu Deus! Valeu, valeu, valeu! Pegou rebote! Tá bom, tá bom! Cara, completamente preso na screen, mano! Duas vezes, mano! Meu Deus! Vamo! Bola pra três pontos! Vambora! Vambora! Bora, Valencianas! Vamo, Valencianas! Vamo, Valencianas! Vamo, Valencianas! Vamo, Valencianas! Vamo, Valencianas! Errou! Ai, rebote! Vamo! Vai pra mim! Fazer skin pra mim! Aiiiss! Clutch player of the year Vamos Forcei Forcei, forcei, forcei Forcei, forcei Forcei por causa do takeover Ah, não Empolguei, empolguei, empolguei Faz o skin pra mim Faz o skin pra mim, faz o skin pra mim Faz o skin pra mim, pode fazer, pode fazer Pode fazer Ele foi expulso, moleque Ele foi expulso 48 pontos do Novo Mitch Bora, balancinho, nós Tem que acertar Valeu Quieta os dois aí Vai ficar precisando da bola de três Valeu, valeu, valeu Time out Eles pausaram Legal Pode dar Voltei Clutch Clutch player of the year Acabou Vamos Acabou Falei O homem é Clutch Vambora Do Garland Ah, mas eles são perigosos Eles são perigosos Sabal tem que ir no Fox Que ele bate no lance livre Essa bola tem que ir no Fox Vamos fazer aqui o certo O adulto Da minha parte Essa bola tem que ir no Fox Tem que ir nele Maior porcentagem De lance livre O professor fala pra gente Nesse momento a bola tem que ir nele Nenhum jogador é perfeito, Lucão O Lebron não sabe bater lance livre também Que isso Aí é Aí é complicado Ele vai errar Eu vou tomar o Guilherme Eu vou fechar lá Eu vou fechar lá Eu não tô nem brincando É inacreditável Inacreditável Eu vou tomar o Guilherme Eu vou tomar Pusão na linha Inacreditável Cara, é inacreditável O que eu tô vendo É inacreditável Pusão na linha Inacreditável Mano Vamos Clash Play of the Year Acabou Comemora, torcedor Comemora Comemora Pode comemorar Isso é cinema Isso é cinema Vamos Eu tô maluco Eu tô tremendo Eu tô tremendo Ah, é bom demais É bom demais É bom demais Ser Sacramento Kings É bom demais Você vai morrer Ah, tio Ken Eu te conheço Infelizmente Eu te conheço Eu te conheço NBA Esportes Eu te conheço 48 pontos Para Donovan Mitchell 40 pontos Para Demar Demarley 24 pontos Para The Iron Fox Balancionas Com 21.16 Rebote Clutch Player Off The Year Abone ött Uh Abone 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 Grad No Abone Abone At